We got us to get up, stand up, stand up for your rights. O cantor Bob Marley foi o autor destas palavras, levanta-te e luta pelos teus direitos. É o que pretendem continuar a fazer os artistas que organizaram no Parlamento Europeu uma ação de apoio à revisão da Diretiva sobre Direitos de Autor. A proposta, que deverá ser votada em plenário esta semana, permite que os criadores recebam mais dinheiro das plataformas digitais ou os conteúdos de que são autores serão bloqueados. A revisão é contestada pelas multinacionais do setor e há mesmo vozes que falam em censura. Uma cantora irlandesa disse a última coisa que queremos é fazer censura. Sou uma artista. Pensa que eu ou qualquer pessoa na minha situação poderia ser a favor da censura? A censura é a antítese do que estamos a fazer, não está no nosso ADN. Somos a favor da liberdade de expressão. Nada vai ser censurado. Queremos que tudo continue disponível, mas queremos também receber um pouco mais de dinheiro pelo nosso trabalho. Numa primeira fase, a proposta foi aprovada na Comissão de Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu. Dois artigos são particularmente polémicos porque impõem o uso de filtros e licenças que exigem pagamento. Um representante da Organização Europeia de Proteção dos Consumidores alegou e existem plataformas tais como o YouTube, Facebook e Instagram que já usam filtros, mas esta lei vai tornar esses filtros na norma. Isso não é bom para os consumidores. A experiência que têm tido com filtros existentes não é boa. Quando tentam descarregar algo, por exemplo, do Instagram, se houver agora um conteúdo protegido por direitos de autor, não poderão fazê-lo. A votação está marcada para o Plenário de 5 de julho, podendo levar à aprovação da revisão ou à reabertura do debate para nova votação em setembro.